Durante a faculdade, no início, eu ainda não tinha certeza se eu ia seguir na advocacia ou na área de serviço público. Eu fui convidado pelo meu professor de teoria geral do processo para estagiar voluntariamente na Justiça Federal. E dentro desse ambiente, cercado pelos juízes, pelos servidores, eu pude desenvolver um apreço muito grande pelo serviço público porque eram pessoas que, de fato, me inspiravam e eu tinha grande admiração pelo serviço que eles executavam. Eles me recomendaram o GRAM, eu comprei a assinatura ilimitada e no concurso que eu fiz em 2019 para o CREA do Tocantins, eu consegui lograr êxito e eu fui aprovado, tomei posse. Então, enquanto eu estava trabalhando no CREA, eu também estava me preparando para a OAB. E também consegui a aprovação de primeira, graças a Deus. Meu pai, ele estava fazendo umas cirurgias e, a princípio, a última que ele tinha feito não ia acontecer nada, mas, infelizmente, a gente recebeu a notícia do falecimento. Foi uma perda muito grande. Logo depois do falecimento do meu pai, eu lembro de ter participado de uma sala particular junto com a doutora Juliana Gebrim e aí eu pude compartilhar um pouco da minha aflição. E ela ajudou a acalmar os ânimos e a me colocar de novo no eixo, digamos assim, como uma âncora, um suporte psicológico importante para clarear determinadas situações. Eu consegui ser aprovado num processo seletivo para estágio de pós-graduação na Defensoria Pública do Tocantins. Como eu estava inscrito no concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, que tinha saído o edital em 2020, mas depois tinha sido suspenso por conta da pandemia, quando eu soube que ele ia retornar em 2022, então aí eu decidi optar pela exoneração do CREA Tocantins. Fiquei só no estágio de pós. Minha mãe, a princípio, não queria que eu fizesse isso. Era uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer em busca do meu sonho. Era o que tinha que ser feito. Até que um dia, quando a gente abriu o link e quando eu vi o meu nome lá, eu chorei. Eu liguei para minha mãe e a gente comemorou junto por telefone. E ter visto esse meu êxito deixou ela bastante orgulhosa. Eu sou o José Ribeiro, foi aprovado nos concursos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, no Tribunal de Justiça do Tocantins, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na Defensoria Pública do Distrito Federal e no Exame da Ordem. Eu sou o GRAM e todo mundo pode. Eu sou o GRAM e todo mundo pode.